Quem não gosta de sorvete de creme, né? Combina com calda de frutas vermelhas, chocolate, caramelo, doce de leite. Democrático, não é mesmo? Mas mais democrática ainda é a cor do ano 2024 das tintas Renner PPG. Um tom fresco e quente ao mesmo tempo que combina tanto com o poder de uma cor primária quanto a essência do neutro. O tom bege mel, que também lembra um bom sorvete de creme, possibilita aplicações ilimitadas como o próprio nome diz, Limitless. E é claro que a gente trouxe a cor do ano 2024 aqui para a sala de casa. Quem acompanha o canal já sabe que isso é de praxe por aqui. E para chegarmos a esta configuração da sala, nós preparamos a parede limpando e passando espátula para retirar bolhas e a tinta antiga. Nivelamos e tapamos os furos dos antigos quadros com massa corrida. A gente lixou, passou um pouco mais de massa, lixou de novo para os últimos acertos, para que a parede ficasse lisinha e pronta para pré-pintura. Sim! A gente usou o fundo preparador para não ter erro mesmo na hora da pintura final. Chegou então o momento de levar a Limitless para a nossa sala. Usamos a tinta no acabamento Unique. A Unique cobre todo tipo de superfície, vocês já conhecem, né? Já que é uma tinta tipo epóxi. A Unique cobre todo tipo de superfície, vocês já conhecem, né? E a gente aproveitou e retirou também os rodapés que pintamos com ultra rápido esmalte premium na cor branca. Já ficou outra cara, né? E duas de mãos da Limitless. A parede ficou assim, ó, linda e da cor que a gente imaginou. Tinta seca. Hora de reposicionar os móveis, quadros, objetos da nova decoração. O Edu, inclusive, criou uma obra super orgânica usando galhos que a gente garimpou no leito do Guaíba, aqui em Porto Alegre. Trazendo a natureza, então, para perto dos quadros com fotografias de pássaros também feitas pelo Edu e que eu acho lindas. As plantas ajudaram a trazer essa atmosfera natural e viva aqui para dentro da nossa casa que a gente ama. Nós estamos apaixonadíssimos pelo resultado e a gente espera de coração que vocês também tenham gostado. Agora me diz, você vai usar a cor do ano em qual ambiente da sua casa? Me conta aqui nos comentários. Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Afinal de contas, não é uma ideia ter você sempre por aqui? Um grande beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus